Música Salve galera do Clássico Planete Dara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês um bug aqui para atualizar esse bug aqui Beleza galera, porque eu sempre comento aí na live que funciona né A galera pergunta e tudo mais Porém eu não tinha um vídeo assim específico mostrando aqui Eu decidi gravar para vocês tá O bug é sobre esses cachorros, todos os cachorros que você pega no mapa Que você ganha da temporada por exemplo Essa daqui eu ganhei tudo da temporada né Esses cachorros de elite, esse filhote de pastor aqui também Os cachorros que você encontra no mapa, na fazenda, caixa de ajuda Tem como você mudar o sexo deles Mano meu botão bagulsa ainda tem mais caixas aqui Eu estou guardando isso daqui tá galera para poder pegar novos amigos de verdades e coisas Sendo que eu já tenho bastante tá galera, vou mostrar aqui a minha caixa aqui Eu só não evolui eles justamente por conta disso tá Eu estou com alguns aqui ó Tá, de level moeda, level 4 Amigo de verdade eu tenho ó 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6 e 7 com o dark né 7 com o dark, fora os cachorros de moedinhas tá E hoje o book eu vou trazer para vocês galera, é justamente esse daqui É, que dá, é o simplesmente, é o famoso colar pasta né Ele está funcionando para esta forma, aproveita tá galera O quanto antes aí, quando eles estão querendo mexer nesses recursos tá E quando você evolui o cachorro galera, olha aqui, eu vou mostrar para vocês tá Eu vou abrir esse aqui, pode ver que ele veio o macho tá O rex, viu o macho É, vamos mandar ele para a caixa aqui Esse outro aqui vamos ver Ó, veio o macho também, o bento tá galera Vamos ver aqui se esse aqui também veio o macho Ó, macho também tá O laranja, viu o macho, beleza Olha aqui, e a primeira fêmea tá galera Eu vou fazer a abertura só até essa caixa aqui Só para vocês verem que os 3 primeiros vieram macho né Eu não vou mudar essa sequência nem nada Deixa eu colocar Agora o que eu vou fazer, o procedimento é bem simples tá Você vai fechar o jogo completamente E colar pasta, acredito que a maioria das pessoas já sabe Já sabe como que passa né, para colar pastas E caso você é novo e não sabe Aí na descrição tem um vídeo ensinando como que faz os procedimentos de colagem de pasta Beleza, então vou colar a pasta aqui e já volto com vocês Beleza galera, voltei Deixa eu ver aqui, ah eu tinha colocado esse cachorro aqui em cima Deixa eu colocar ele aqui de volta tá É, vamos lá de novo Cadê, vamos abrir aqui essas caixas Agora vamos ver se mudou né Vamos colocar essa daqui E olha lá, logo de primeira já veio fêmea tá Então muda aí, e a cor também É que a cor aqui também dá para poder estar escolhendo Só que é bem chatinho você ficar colando pasta várias vezes para mudar a cor né Olha aí, veio macho né galera, veio macho de novo Aqui ó, veio fêmea, tinha vindo macho aquela hora E essa aqui tinha vindo fêmea né galera E veio fêmea de novo tá Mas vocês viram aí que trocou né Logo de primeiro o branquinho trocou Só tinha trocado a posição porque eu tinha colocado ele aqui Mas não interfere isso não tá galera Agora vamos ver aqui E tem um outro galera Na hora de cruzar também os cachorros Eu não vou fazer a cruza aqui não Mas o vídeo que eu gravei na hora de cruzar Que vem o filhote Também tem como você escolher Esse já é um vídeo, acho que já tem uns dois, dois anos Um ano no mínimo tá É o que eu gravei esse vídeo aí Quando você cruza o cachorro e aparece o filhote Também tem como mudar Por exemplo, você cruzou ele E VF, deixa eu ver se tem algum pra eu cruzar aqui É, não tem nenhum Não tem nenhum pra eu cruzar É, se por exemplo Eu acabei de De soltar os cachorros tudo Os level 1 que eu tinha Soltei tudo Pra poder tá colocando os cachorros na caixa Mas por exemplo, você cruzar E viu macho, você que é fêmea Você cola a pasta, cruza de novo Que ele vem, que ele vai mudando as habilidades também tá Essa daí foi o vídeo que eu já tinha trazido E galera, se você assistiu até aqui Considere deixar aí o seu like tá Fortalece demais Se é novo no canal, já se inscreva Marca as notificações também Pra você não perder nenhuma novidade Tá galera Depois a gente tem a intenção aí De chegar aos 20 mil inscritos aí O quanto antes Beleza Então tamo junto Grande abraço Eita, dá um salve aí pra galera aí galera É, dá um salve aí Dark Pra galera aí Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau